Hora de saber como fica o tempo para hoje em todo o estado. Quem conta para a gente é a repórter Fabiane Pazza, que está na Epagre Cirã. Vamos para lá então. Fabiane, muito bom dia para você. Como é que vai ser o tempo hoje? Bom dia, Rodrigo. Olha, tempo firme em praticamente todo o estado com temperaturas em elevação. Porque a massa de ar frio que estava passando por Santa Catarina está se afastando, mas quem conta os detalhes para a gente é a Gilsonia Cruz, meteorologista aqui da Epagre Cirã. É isso mesmo. Sol praticamente em todo o estado nessa sede. Nós vamos terminando a nossa semana com o sol aparecendo em boa parte do nosso estado. Tem mais no setor norte de Santa Catarina, agora pela manhã, um pouco mais de nuvens, uma chuvinha de fraca intensidade ocorrendo no litoral norte do estado, em algumas cidades, e também no vale do Itajaí. Mas a tendência para essas regiões também é que ao longo do dia essa nebulosidade varia, dando lugar a aberturas de sol. E para o final de semana, a previsão não muda muito. Então, a tendência é de elevação gradativa das temperaturas no final de semana. E aí nós já vamos para temperaturas, para ter uma ideia, em torno de 24, 26 graus no litoral. No oeste do estado, temperatura já que fica próxima de 30. E até no extremo oeste do estado, alguns municípios até ultrapassam os 30 graus. Essa condição também pode se estender para o litoral sul do estado, onde a temperatura costuma subir um pouco mais. Então, a gente já vai para temperaturas mais altas e o sol também estará aparecendo em boa parte do nosso estado no final de semana, podendo ter uma maior variação de nuvens entre a Grande Florianópolis, litoral norte do nosso estado. E no período noturno, nessas áreas, uma chuvinha de fraca intensidade pode acontecer. Passageira não é significativa, né? Mais associada à circulação marítima, aos ventos que já estão soprando do quadrante nordeste. E esses ventos, eles acabam trazendo para essa área do estado um pouco mais de nuvens. Muito obrigada, Jussana. Jussana também adiantou que setembro, que está começando hoje, que costuma ser um mês chuvoso, para esse ano deve ter chuva abaixo da média.